Fala galera, Yuri Ribeiro do canal Valor da China Esse aqui é o hotel, estamos em Pequim, 29 de março de 2023 Onde está acontecendo um evento entre empresários chineses e brasileiros É um esforço muito grande para renovar e fortalecer as relações políticas e econômicas entre Brasil e China Vários vídeos sobre o evento, não deixem de acompanhar, está muito interessante E aquele clique seguindo o canal, para dar aquela força Comentem aqui embaixo o que acharam do evento, das discussões, das palestras e dos participantes E o que nós temos que nos abrimos de Brasil de Brasil Nós temos que algum tipo de companhia no geral E a de facto, desde que, desde nos anos 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 entrarem o ano, desde antes da parte do companhia no atual também muito bem, muito bem, simples. Então, como temos muitos filhos de Guilherme? Há um filhos de Guilherme, não vamos falar sobre o teatro, mas eles são achados, então, nós falamos um dos filhos de Guilherme. Temos, então, Então eu quero dizer no Brasil, eu acho que a gente vai ter que fazer isso. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer isso no Brasil, mas não é que eu vou ter que fazer isso. E isso é muito importante, e isso é muito importante. E isso é o nosso objetivo. Não só é para o mundo todo, mas também é para o mundo todo. E também é para o mundo todo. E 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 para o mundo todo. Para o mundo todo. E isso é uma questão que é uma coisa que eu estou falando de toda a gente. Não é muito importante, mas não é tão importante. Eu também gosto muito do que eles gostam de hoje, e eles falam de casa. E eles falam de casa. E eles falam de casa. E eles falam de casa e eles falam de casa. E eles falam de casa. Eles falam de casa. Mas só uma coisa para falar sobre o bem. Para o Brasil, eu acho que ele fala sobre o Brasil. Eu acho que o Brasil tem um desenvolvimento. Na verdade, os nossos homens estão muito fracos. Então, vamos entender aqui. Em uma questão de barca de reivindicar o nosso governo, que é muito importante para você, porque o governo da reivindicar o nosso grupo, mas nós vamos a entender o nosso grupo de reivindicar o nosso grupo, então, o nosso grupo é totalmente de reivindicar. Para isso, eu espero que o governo da regravação de reivindicar o nosso grupo, que eu também soubesse para o nosso grupo. Mas naquele momento, eu acho que é um negócio que eu estou fazendo com o tipo de emprego, como o povo tem um tipo de emprego, ou como o povo tem um trabalho. Por isso, em um tempo, a gente vai em um processo de emprego, a gente vai de um preço no mês dos produtos de emprego, mas a gente vai em um preço no preço, por quê? O tempo, hoje é um preço no preço. E aí da economia a financeira como berce da 200, 300, 300%. Mas com essa questão, é que é o melhor, é que é o melhor. Como? A maior, a maior, é que é mais importante. Seguindo um tempo, é mais importante, É isso aí galera, valeu, um abração, estamos aqui de Pequim, novamente, repito, 29 de março de 2023, até a próxima aí, não esqueçam de seguir o canal, a gente vai tentar trazer tudo que é novidade, tudo que está sendo discutido aqui na China, de interessante, de inovador, tudo que tem de novo aí, um abração, até logo.